O Marisco O Marisco E atravessamos para a centenária Cidade de Rio Grande De Rio Grande fomos a Pelotas De Pelotas fomos até a Praia do Laranjal Onde encontramos lá na Casa do Tambor Nosso grande amigo, nosso grande parceiro De músicas, trabalhos, lutas De pensamentos praeiros Nosso amigo Caco Xavier Então uma atividade que começou no final da tarde Onde nós recebemos o Boizinho E recebemos não só os integrantes As pessoas que carregam esse projeto Recebemos a identidade do projeto E absorvemos essa identidade Foi o ponto alto de toda essa nossa linha de encontros do Boizinho Porque lá nós encontramos pessoas que também gostam dos tambores praeiros Que também tocam os tambores praeiros Que sabem o que significa tocar um tambor Aprendemos do princípio Os toques Aprendemos as viradas Aprendemos a cantar E conhecemos além dos integrantes Pessoas novas aqui pro nosso universo de Casa do Tambor Além de conhecer Conhecemos assim Uma identidade Que Engrandece o nosso estado Que maravilha Realmente A gente precisa Prestar bastante atenção Porque isso realmente é o que vai ficar pra toda a vida O que vai ficar pra toda a vida Deu um passo enorme Recebendo aqui Essa turma da Praia da Cendreira Essa turma do Boizinho da Praia Que nos fez tanto cantar, sorrir Quando souber que o Boizinho está passando Vai atrás dele que vai te fazer bem Falou? Só agradeço A língua do Boizinho da Praia do Boizinho da Praia do Boizinho da Praia da Cendreira Os personagens do Alto Folclórico do Boizinho são praticamente os mesmos em tudo quanto é lugar Quando a gente pega o nosso boizinho da praia e leva ele pra visitar o pessoal lá da Casa da Pedra Chata, da Itapeva, lá em Torres, a gente leva também uma proposta de fazer conhecer. O pessoal conhece esse alto folclore, que de repente ele foi brincado e foi dançado aí naquela mesa de praia, só que o pessoal esqueceu. Esqueceu de brincar, esqueceu como brincar nesse boi. E a gente então quis ter a ideia de levar pra lá novamente as batidas dos tambores, a levada de viola, a cantoria, os movimentos, a dança e todo esse colorido que é brincar de boi. A gente foi muito bem recebido lá, pela PIT, pelo Luiz e por todo o pessoal que faz um trabalho bem bacana, um trabalho de cooperativa de reciclados e a gente foi lá brincar um pouco de boi, cantar um pouco de boi e bater um pouco de tambor lá na casa da ponta da pedra da chata. Pessoal, da Casa de Cultura do Litoral, nós estivemos recebendo o pessoal do Poizinho na praia, uma excelente oficina, foi muito gostoso. Gostei muito de poder participar disso, além de cultural, ela é muito lúdica, divertida, vale a pena a gente fazer. Se vocês puderem voltar logo, em breve aí, pra gente fazer uma outra sessão de oficina. Pessoal da Casa de Cultura do Litoral, nós, os varandeiros itapevanos, aqui da Itapeva, viemos agradecer a presença do Boizinho da Praia aqui na nossa comunidade, trazendo um dia muito especial, muita cantoria, muita cultura, muita prosa e, acima de tudo, muito bom humor, muita parceria. Obrigado pela vinda de vocês aqui, a comunidade agradece. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.